O que eu preciso ter em mente dela, tá? O que ela faz? Ela é para eu começar a conduzir o meu cavalo, vou começar a trabalhar de levantar, de alongar um cavalo, tá? E aí vem algumas diferenças, o qual? Na montaria, né, de cavalo de andamento, a gente quer que o cavalo se alonga no abridão, tá? E a gente quer que ele se reúne no freio. Na montaria oeste, a gente quer que o cavalo se alonga e se reúne no abridão, tá? Por quê? Porque o abridão eu esparramo o cavalo, eu alongo o cavalo e o freio, eu reúno o cavalo. Então, tanto eu engajo o cavalo, como eu reúno ele aqui, tá? Então, aí vão algumas das diferenças das embocaduras. E aí, quando eu coloco isso daqui no meu cavalo, a minha mão, né, por ter duas pontas de pressão, é uma mão mais gostosa de trabalhar. Ela vai e vem e a ação, né, dessas argolas grandes é por quê? Porque sempre quando eu pego, eu passo isso daqui, eu trago e eu solto ela volta, tá vendo? Então, tá na boca do meu cavalo, tá? Na ação de pressão. Eu mandei um comando na rede, o que eu faço? Quando eu mando, ele vem e quando eu solto, ele vai. A pressão chega lenta na boca e o alívio chega rápido. E aí, meu cavalo percebe o alívio, quer dizer, quanto mais rápido é o alívio, mais rápido é a resposta. Então, eu vou puxando, eu vou graduando. Se ele sentir um pouquinho, ele já veio, show de bola. Senão, ele vem vindo aos poucos, aos poucos. Daqui a pouco, ele vem totalmente, a hora que eu solto, ele vem na hora. Então, quer dizer, isso fica mais fácil para o cavalo. Diferente, por exemplo, se eu pego uma embocadura que a argolinha é pequena. Então, você imagina, cabeçada e rede aqui. O que vai acontecer para mim? Não tem espaço para dar o alívio aqui. A ação e o alívio é igual. Então, o cavalo demora para perceber que ganhou o alívio. A embocadura, as gargolas são pequenas. A conhecida ? Antes de arriver.